Olá pessoal do terceiro ano, aqui o professor Alfredo de Filosofia. Nós estamos aqui para um tutorial a respeito do Classroom e também dos formulários, porque pelos formulários é que nós vamos ter as avaliações e assim por diante. Então eu vou passar algumas dicas para vocês, como é que vocês podem acompanhar melhor cada uma das disciplinas, aqui especificamente Filosofia, o que já tem aí, o que já está postado. Lembrando que ele funciona, o Classroom, a partir do momento que você acessa com seu login e senha, tipo um blog. Ou seja, prestando atenção aqui na tela, a última postagem, por exemplo, é da aula 9. Calma que lá vem mais, eu já vi aqui, aviso que tem aula 10 e 11 a serem postadas amanhã, depois amanhã e assim por diante. Então a última que tem até agora é a aula 9, é a última postagem logo abaixo do título. Mas descendo a tela para baixo, indo lá para a primeira postagem, lá no comecinho, tem lá uma primeira mensagem minha, ou seja, eu postei aqui coisa antes mesmo de ter aula, de ter postado alguma coisa, a partir do momento que abriu o Classroom, eu já pus aqui, olha o que que era. Ah, tem aula Paraná também na TV aberta, aulas de Filosofia, tem outras disciplinas também, do terceiro ano, geralmente, se eu não me engano, são à noite, na TV aberta, mas também estão acessíveis no YouTube através do link aqui. Ou é só entrar no YouTube e digitar lá, SED, S-E-E-D Paraná, que aí vai abrir o canal da Secretaria de Educação, tem todas as aulas lá dentro também, separado por ano, ou seja, todas as aulas do terceiro ano por disciplina. Então está bem organizadinho lá, dá para pescar lá através de consulta, ou pelo link diretamente. Temos também o Classroom, que é isso que nós estamos vendo aqui. O que é? É um ambiente virtual de aprendizagem, tem postados o conteúdo das disciplinas, tem o seu caderno de Filosofia, para você anotar e ver como é que as coisas funcionam também, para você não esquecer, lembrar do seu login e senha, quais são as temáticas de cada aula, para exercitar, também tem o livro de Filosofia, caso alguém tenha acesso, e a nossa atividade de sala de aula que nós tivemos até agora. Aí vem a postagem já de algumas aulas, aula 2, aula 1, que está aqui até repetidamente, que o pessoal também, da série, da secretaria também, ainda está aprendendo a mexer com essa ferramenta. Ela é muito complexa, traz muitos recursos, mas ela é de fácil assimilação, é uma questão de ir trabalhando. Como eu já trabalhava com um recurso do Google antes disso, eu já trabalhava com o blog, até com o Classroom, eu já tenho até outras turmas aqui, mas agora todos já estão automaticamente cadastrados, o que traz uma facilidade muito grande. E aqui nessa postagem, por exemplo, já tem as nossas primeiras aulas de Filosofia, o que estuda a Filosofia, para que serve a Filosofia, a questão da subjetividade filosófica, a verdade e a realidade filosófica, aquilo que nós vimos lá logo na primeira semana de aula. E o que é isso? A Filosofia é um texto do Martin Heidegger, até com um pequeno vídeo aqui do Heidegger de 3 minutos, bem simples também, ou seja, a coisa que a gente viu ainda quando estávamos em sala de aula antes da paralisação. Então aqui tem postagens da Célia, caso alguém esteja com saudade dela, pode mandar sua mensagem, inclusive com emojis, ou seja, desenhinhos, é só clicar aqui de baixo, e com o botão contrário vai aparecer a opção de emojis, e aí vocês podem pôr aqui o desenhinho que vocês quiserem da corujinha, e mandar aqui para ela, para mim, para vocês dizerem que vocês estão vivos, que estão trabalhando, que estão vendo Filosofia, e assim por diante. Também preparei algum material em formato de podcast, então está no SoundCloud, no Twitter ou no Spreaker, que é um software específico para gerenciamento de podcast, pode acessar direto por lá, muito fácil, principalmente para quem tem celular, são áudios de 10 minutos no máximo, bem curtinhos, sobre os temas que nós estamos vendo, Sócrates, Platão, Aristóteles, sofistas pré-socráticos, eu geralmente ponho o começo 1, 2 e 3, para o primeiro, o segundo e o terceiro ano, então é só pegar os do 3 lá, que tem do terceiro ano, ou se quiser pegar os temas do 1 lá, porque nós estamos vendo muitas coisas dos filósofos antigos também. Aí que tem a postagem de, o que é esse aqui mesmo? Ah, o link dos YouTubes da aula 2, 3 e 4, que estavam no YouTube, mas não estavam postados aqui ainda. Uma mensagem do Sangerson, que está aqui, caso alguém queira aqui, o João Vitor, já mandou uma mensagem aqui para ele, deu um ok, fiquem à vontade. E aqui as últimas postagens das últimas aulas. Então, só lembrando, quando vocês clicam aqui em uma aula, não essa tela aqui, porque essa aqui é a minha tela de orientação, mas essa aqui, que vai aparecer para vocês, com o nome, vão aparecer três elementos aqui que vocês têm que prestar atenção. O que são esses elementos? Primeiro aqui, os slides utilizados nas aulas. Então, se você clicar ali, vai aparecer um slide, tipo esse aqui, online mesmo. Vocês têm a opção de baixar, acessar a slide, aí tem o nome da aula, a temática, esse aqui, no caso, é a aula número 3, com todos os slides que foram utilizados lá na aula, os exercícios, aqui no caso, era do Galileu Galilei, o Francis Bacon. Então, vocês têm como acessar o material aqui também. Tem o vídeo da aula, no formato YouTube, para vocês acessarem. E, o que nos interessa aqui, a questão do formulário. O que é formulário? Formulário é o aplicativo anexo ao Classroom, como se fosse tudo uma coisa só, só que ele tem uma função específica, porque ele permite que ele elabore um formulário com perguntas e respostas, nas quais nós, professores, elaboramos as perguntas, e vocês respondem. Aí, nós recebemos o aviso de que vocês postaram lá, ou emitiram, ou enviaram as respostas, e aí nós corrigimos, no caso das questões dissertativas, em que vocês escrevem ou digitam, no caso, ou, em algumas situações, ele até corrige automaticamente. Sempre que a gente faz correção, eu, geralmente, mando um lembrete por e-mail de que foi corrigido para vocês conferirem lá as respostas. Ah, eu não gostei da minha nota. Faça de novo, a nota é sua. Quando digo, não dou no empresto, não vendo, não loco nota. A nota é sua, você tem que correr atrás dela. Você não gostou? Faz de novo, tá? Você que é dono dela. Então, é um parâmetro diferente de avaliação, no sentido de que, sim, você pode alcançar o patamar máximo, se você quiser. Então, ela está lá, se você fizer duas, três vezes, eu vou ler duas, três vezes, até você acertar, até eu lhe der o crédito da sua resposta, conforme a pergunta que foi feita. Então, por favor, fique à vontade. Então, nós vamos ver agora os formulários que nós vimos aqui nessa aula. Vamos lá. O primeiro e o segundo, ele praticamente só vai pedir para você qual o seu nome, a sua matrícula, o nome da escola e o município. Aí tem aqui a opção do botão Próximo, tá? E aqui já algumas questões dissertativas, tá? Qual a origem da filosofia da ciência entre os gregos? Porque a Antiga Grécia fazia uma distinção entre filosofia e ciência. Ciência, tá? Eles usavam o termo episteme. A filosofia, sofós, de conhecimento. E o senso comum era a doxa, ou a opinião. Então, os gregos faziam essa distinção entre esses tipos de conhecimento dentro desse formato. O ser humano, aqui na segunda questão, o ser humano é por natureza um ser que busca conhecer. Então, como é que você pode argumentar em favor dessa afirmação? Conhecer por quê? Por que a gente busca o conhecimento? O que nos traz de benefício? Por que eu vou querer ter uma semente melhor? Por que eu tenho que saber as fases da lua? Ah, porque eu tenho que plantar na fase certa. Se eu não plantar na fase certa, preciso conhecer a semente, a planta e qual a melhor fase da lua para plantar. Se é inverno, se é verão e qual a lua melhor. Porque, de repente, alguém foi fazendo isso e viu que algumas luas dão diferente. Opa, então eu tenho que correr atrás do conhecimento para saber isso? Parece que sim, né? Então, aqui mais outra questão. O que significa entender que a filosofia e a ciência eram uma só coisa durante grande parte da história do pensamento humano? Nós hoje temos separados, conceitualmente, o que é ciência, o que é filosofia, o que é tecnologia. Nós fizemos essa distinção. Os gregos não. Eles tinham tudo como um pacote, digamos assim, chamado conhecimento. Qual o papel da filosofia positiva para a filosofia da ciência? Cuidado que aqui, filosofia positiva já é um conceito de filosofia. Filosofia positiva porque ela tem uma proposição, ela tem uma intenção. Ela quer o quê? Então, aí você vai escrever. Aqui são respostas mais gerais, de acordo com a aula, com o PowerPoint, vocês podem ver lá. E aí, cliquem em enviar. Segunda aula, ali tem a primeira página igual, pede o nome, a matrícula, a cidade, a escola. Aí, clicando em próxima, aí vem as questões muito semelhantes à aula número 1. Essa aqui já é a 2. O que devemos entender por ciência? Aí você vai dar o seu conceito de ciência de acordo com a aula, com o PowerPoint que você viu. Quais são os objetivos da ciência? Qual que é o interesse dela? Onde é que ela quer chegar? Então, vocês vão responder isso aqui. Qual a função da ciência no mundo contemporâneo? De hoje, no nosso dia a dia? Nós precisamos de ciência. Para quê? Não, o celular vem pronto. Opa, peraí, mas quem que fez ele? Como é que eu sei onde que ele vai chegar? E você conseguiria citar 3 exemplos de como a ciência se manifesta em nossa realidade de vida? Então, ponha 3 exemplos lá. Pode ser do nosso cotidiano mesmo. Por que a gente precisa de ciência? Certo? Aula número 3. Vamos lá. O tema é ciência na modernidade. Então, aqui você tem já a opção sim, quero registrar minha presença automaticamente. Apesar de que a partir do momento que você já entra com login e senho, ele já registra todos os seus passos no site. Quanto tempo você ficou lá dentro? Quais os vídeos, os PowerPoints que você viu, os exercícios que você fez? Ele registra todas as respostas que você fez. Então, o sistema guarda tudo isso. É um sistema monstro. Precisa muita memória, muito processamento. Até que essa semana está dando congestionamento para o RCO. Então, o negócio é punk. Mas, isso tudo é ciência. Então, primeira pergunta do Galileu Galilei. No livro do Universo, entre aspas, porque é um sentido figurado, está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências, figuras geométricas. Como você aplica essa afirmação de Galilei? Como essa ideia é expressa no trabalho científico de Galilei? Ah, então, quem que foi Galileu? Começou a olhar para cima, para o céu. Só que não começou a olhar como todo mundo. Ele pegou duas lentes, pôs num tubo, regulagem, achou o ponto focal. Só que ele foi, ou seja, fez uma luneta. Só que ele mirou para o céu, lá para cima. E descobriu o quê? Descobriu que Saturno tem luas. Ele descobriu quatro. Hoje já se conhece quase 16 luas. Porque às vezes tem as asteroides lá que giram, que nem sempre são considerados luas. Mas ele achou quatro de cara. Eu disse, peraí. O dogmatismo, ou seja, tudo que se diz como dogma, sem poder ser questionado, diz que tudo gira em torno da Terra. Eu estou vendo lá, estou vendo, ou seja, experimental, fato de que tem quatro luas ao redor de Saturno. Como é que é isso? Ou seja, tem um fato que contrapõe uma teoria dogmática. Então, quatro. Isso é numérico. Eu não tenho como negar isso. Então, lá, um, dois, três, quatro. Uma gira assim, outra gira assado. Ele começou a fazer desenhas, círculos, quando é que gira, quanto tempo leva para girar. Ele fez todos esses cálculos. Ele transformou em dados concretos. Ele podia ver, e qualquer outra pessoa que utilizasse esse método dele poderia ver. Isso é ciência. Isso vocês vão responder. Qual a estratégia agora proposta por Francis Bay para combater os erros provocados pelos ídolos? Ele fala do ídolo da caverna, ele fala do ídolo da tribo, ele fala do ídolo do teatro. Pois é, ele quer sair desse contexto de ídolos. Ou seja, todo mundo acredita que seja assim, e então assim é. Qual que é a estratégia? Então, vamos dar uma olhadinha lá na aula, no PowerPoint, que lá está bem claro quem são esses ídolos e qual a sugestão dele para sair disso. Saber é poder. A quarta questão. Essa é uma frase célebre do Francis Bacon. Por que saber é poder? O que pode quem sabe mais? Quem sabe mais pode o quê? Depois, vocês responderem, cliquem em enviar, eu vou receber as questõezinhas de vocês. Ok? Vamos lá. A pergunta número 4, desculpa, a aula número 4, a visão moderna de ciência. Aqui está o tema da aula, visão moderna de ciência. Vocês podem clicar aqui, sim, quero registrar minha aula. Aí aqui tem a pergunta e, de acordo com o texto de Descartes, que fala sobre a matemática e sobre outras ciências, apresente essa suposição. Então, você vai escrever aqui qual é a sua opinião sobre essa questão da matemática junto às outras ciências. Por que a estatística é uma ferramenta para toda e qualquer ciência? Seja uma ciência exata, seja uma ciência social. Por que um argumento estatístico é válido numa ciência social? Que se diz assim, ah, não, mas isso é parâmetro ou não é parâmetro? Mas o que faz o IBGE? Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. Ele monta um perfil. Explique por que tal suposição é necessária para se estender a dúvida ou conhecimento matemático. Então, questão dos números. Por que 4 é 4? Por que 3 é 3? E assim por diante. Clique em Escreva, clique em Enviar, que vou estar esperando aqui a sua resposta para corrigir. Aula 5. Kant, a Revolução Copernicânica da Filosofia. Aqui é a questão dos juízos, do juiz analítico, do juiz sintético e o sintético a priori. Tudo aqui bem explicadinho aqui nessa parte do texto. Então, vocês vão ler e vão responder aqui embaixo. É correto afirmar que a ideia de juízo analítico de Kant, o predicado, nada acrescenta ao sujeito? Ou seja, se o triângulo tem 3 lados. Eu preciso dizer que são 3 lados? A gente já sabe que o triângulo tem 3 lados. Quadrado, 4 lados. Faça uma distinção entre juízo analítico e juízo sintético. Está ali bem certinho. O que foi o criticismo kantiano? O que o Kant vai criticar? A questão da experimentação, da análise e assim por diante. As alternativas corretas têm que ser apontadas aqui na questão 4. Não é só uma. Talvez não só duas, talvez até três. Quatro não são. Porque dogmático não é. Questão 5. Assinale a alternativa correta. Então, aqui só tem uma correta. E aí, clique aqui em enviar. Se não me engano, essas 4 e as 5 aqui até já corrigem automaticamente. Porém, as dissertativas aqui eu preciso corrigir para vocês. Aula 6. Aqui já são a filosofia positivista de Augusto Comte. Francês. Eu já estou respondendo aqui a segunda, do século XIX. Ele vai escrever sobre o positivismo. Considerado o pai do positivismo. Ele vai organizar as ciências em áreas. Ele vai dizer. Cada ciência tem o seu altar. Tem o altar da física, da química, da medicina e assim por diante. E tem o altar da sociologia também, que ele considerou um dos principais. Então, essa é a aula número 6. Aula número 7 é a ciência na pós-modernidade. Ou modernidade ainda. Porque pós-modernidade a gente já diz do nosso século e milênio. Mas, aqui, o século foi marcado pelo quê? Pelo avanço da ciência ou das teorias sociais? Século XIX, é que ele está trabalhando aqui e está perguntando. E sobre a origem das espécies por meio da seleção natural. Quem escreveu isso? Quem revolucionou a ciência sobre esse aspecto biológico da evolução? Que é considerado um dos cinco demônios da modernidade. Exatamente porque questionou o próprio conceito científico. Essa é a aula 7. Vamos para a aula 8. Positivismo lógico e a verificabilidade. Aqui nós já estamos trabalhando com o círculo de Viana. E daqui a pouco a gente vai ver o próximo do círculo de Viana, que é o Popper. Mas, aqui na aula 8, ainda o círculo de Viana. O que eles queriam saber? Ah, então aqui, todo fundamento de uma ciência ou do conhecimento precisa do quê? A constatação dos fatos. O que é isso? A experimentação. Então, você tem que provar que algo pode estar errado. Então, como é que se chama esse princípio do círculo de Viana? Então, essa é a aula 8. E agora, a aula 9, já é o Karl Popper, que é um dissidente do círculo de Viana. Ele vai dar um passo a mais. Então, aqui, assinalar as alternativas corretas. Pode ser mais do que uma. Esse aqui, acho que é autocorrigido também. E agora, não lembro de cabeça, porque eu corrigi tanta coisa aqui ontem que eu tomei os 11. E o Popper também, que é filósofo austríaco, vai trabalhar aqui com o quê? O princípio de toda hipótese deve submeter-se, segundo Popper, a o quê? Certo? Então, vocês vão dar uma olhada lá no PowerPoint ou na videoaula para responder aqui qual que é essa questão. Lembrando, círculo de Viana e Popper geralmente também cai no Enem. Muito comum, círculo de Viana, Popper ou o Benjamin, Walter Benjamin, que também é outro que não está aparecendo aqui agora, cai muito no Enem também. Geralmente aparece. Principalmente esse ano que o Enem não vai ser tão politizado. Se ele não é politizado, ele passa a ser mais científico. Então, ele vai cair mais para esse tipo de questão. Então, respondendo tudo, clique em Enviar. Então, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, mas eu vi lá que já está preparado já postagens programadas para os próximos dias. Fiquem de olho. Se você não gostou da sua nota, faça de novo. A gente está aí, debaixo das postagens. Dá um ok para eu saber que vocês estão vendo também. Manda um emojizinho. Manda um legal lá para mim. Estou esperando para mim, para a Célia, para o Sanchison lá. Nós estamos lá só esperando o legalzinho de vocês. E, por favor, peguem no pé do pessoal que não entrou no Classroom aqui, para entrar e fazer. Se alguém não tiver acesso à internet, lembro que por celular e mesmo, por celular, a parte do Classroom é acessível sem cobrança de dados. Ou seja, você pode estar com o seu chip estourado, mas se ele estiver ativo, não precisa carregar mesmo, se for pré-pago, ele acessa sem ter dados. Está aberto. Por quê? Porque o Estado já está pagando esse acesso para vocês. O Estado comprou esse acesso a esses sites. É o Estado que está pagando. Você tem direito a isso. Então, por favor, não tem desculpa. Tendo celular, pode entrar. E se mesmo assim você não tiver essa possibilidade, me procure aqui pelo site, se for o caso, ou mesmo lá na escola com a coordenadora. A coordenadora, eu já passei para ela os exercícios para poder imprimir, para alguém poder levar em casa, caso não tenha acesso à internet. Então, mesmo sem internet, você pode ter acesso a esses exercícios. Porque aí você faz, impresso, você faz, responde na folha, entrega lá na escola, ela me avisa, eu pego lá que eu moro aqui pertinho da escola mesmo. Ok? Então, não tem desculpa. Pega no pé do pessoal lá que não fez nada ainda, que não só está de quarentena, mas está de... enterrou a cabeça na areia. Ok? Não é o nosso caso. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Para isso que a gente está aí. Abriram as inscrições do Enem. É o caso de vocês. Façam a inscrição. Mesmo toda essa bagunça. Ah, vai ser data tal, não vai ser data tal. O Ministério mantém. Tem gente fazendo pressão contra. Se inscrevam. Independente das fofocas. Porque vocês têm que entrar no jogo. Para entrar no jogo, tem que estar inscrito. Se vocês estão inscritos, vocês estão no jogo. Então, é essa a questão. Depois a gente vê a parte política. Mas vocês têm que entrar em campo. Se tem que atrasar um pouco o jogo, porque está chovendo, isso é outros 500. Mas tem que estar inscrito para entrar em campo. Então, se inscrevam lá no Enem. Está aberto. Vocês têm direito à gratuidade, porque são alunos de escola pública. Então, não é japonês, mas mete a cara. Então, tem que fazer essa aí. E não dá para perder a oportunidade. Façam a inscrição lá também. Depois eu passo mais dicas para estudar para o Enem dentro do contexto de filosofia. Obrigado, pessoal. Até mais.